News, News, agora as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. Aos líderes na cúpula da União Africana, o presidente Lula cobrou a reorganização da governança global para aumentar a representatividade de países da África e da América Latina. Defendeu uma frente global contra a fome e cooperação para o desenvolvimento econômico e social. A luta africana tem muito em comum com os desafios e a luta do povo brasileiro. Mais da metade dos 200 milhões de brasileiros se reconhecem como afrodescendentes. Hoje, nós, africanos e brasileiros, precisamos traçar nossos próprios caminhos na ordem internacional que surge. Lula também destacou a relação histórica do Brasil com a África e disse que o governo brasileiro vai ajudar o continente a se tornar independente na produção de alimentos e energia limpa. São 400 milhões de hectares espalhados por mais de 25 países, com potencial de fazer deste continente um grande celeiro para o mundo, viabilizando políticas de combate à fome e de produção de energias alternativas, inclusive de biocombustíveis. É aqui, na sede da União Africana, que são construídas soluções para os desafios dos 55 países membros do continente. Esta é a terceira vez que o presidente Lula participa da cúpula. Na presidência temporária do G20, o governo brasileiro quer ampliar ainda mais as relações política, social e econômica com o bloco, que neste ano se tornou membro do grupo das 19 maiores economias do mundo. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui, você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.